Música Não, não houve quadrilha. Quadrilha ocorre quando pessoas se associam com o fim de cometer crimes. O Delubre Soares, o Genuíno, o Zé Dirceu se associaram com o fim de mudar o Brasil, de realizar um sonho, de ter um projeto de poder. E se no meio ocorreu algum ilícito, não se trata de quadrilha. Mas o pagamento para a base aliada, para manter os votos ligados ao governo Lula, isso aí é uma irregularidade, inclusive há provas nos autos, não, do pagamento do Mensalão? A prova dos autos não é no sentido de que o pagamento era feito para obter votos em favor do governo. Tanto assim que a denúncia menciona os casos da reforma previdenciária e tributária, que foram aprovadas graças ao então PFL e ao PSDB, porque a base aliada votou contra. Então, na realidade, o que houve foi uma decisão do Diretório Nacional do PT de custear as despesas de campanha dos seus diretórios estaduais e dos diretórios dos partidos aliados. E o Delubre era quem arrecadava o dinheiro do PT? Qual é o papel do Delubre? O Delubre era o tesoureiro do PT. Tomada essa decisão, coube a ele, obteu o dinheiro e distribuía os aliados. Agora, doutor, então, se não era para parlamentares, então por que parlamentares sacaram o dinheiro? Parlamentares que não tinham nada a ver com eleição, como o João Paulo Cunha, por exemplo? Olha, eu posso tentar incluí-lo numa enquete que eu fiz com jornalistas de Brasília que conhecem o Congresso, em que eu pergunto, é possível que o PT faça do João Paulo Cunha presidente da Câmara e que aí ele exija dinheiro para apoiar o governo do PT, o PT pague e depois faça dele presidente da Comissão de Justiça? É crível isso? Vocês que são, que acompanham a vida do Congresso Nacional, alguém acredita nisso? Nem eu. Obrigado. 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 Obrigado.